Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um taxista foi assassinado com um tiro no olho na zona centro-oeste da capital. A família suspeita que a morte tenha sido encomendada. O corpo do taxista José Lamedo Neto foi encontrado na manhã de hoje no conjunto Flamanal no Planalto. Foram os próprios moradores que encontraram o corpo do taxista nessa área de mata aqui na rua Desembargador João Machado. Os criminosos vieram, deixaram o corpo de José aqui nessa área, deram um tiro certeiro no olho dele e em seguida fugiram deixando rastros de pneu sobre a rua. O filho da vítima não quis gravar entrevista, mas informou que o pai entrou em contato com o irmão dele por volta das 10h30 da noite e disse que voltaria tarde para casa. Para a família, o crime foi planejado. No início da manhã de hoje, os colegas de José encontraram o carro da vítima no conjunto Petros, no Coroado, na Zona Leste. E aí uma hora dessa, tá aí, mais um pai de família se foi, entendeu uma família ofo, e agora cadê o direito dos humanos para ajudar a família que ficou ofo? Se fosse a família do vagabundo, eles já estavam aqui para proteger e ajudar. É difícil, é complicado, a gente está arriscado a tudo, entendeu? A gente não sabe quem é quem na situação que a gente está vivendo hoje em dia. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Em Parintins, o fim de semana foi violento. O repórter Tadeu de Souza traz as informações direto da ilha. Olá, Tadeu. Marcelo Parintinense está assustado com uma onda de violência que aconteceu aqui neste final de semana. Agora há pouco, esteve aqui na terceira delegacia interativa de polícia, o funcionário do hospital Padre Colombo, Ideraldo Maia, o Baruca, ele foi assaltado neste final de semana nas dependências do hospital. Ele conversou com o jornal em tempo. Ele encostou a faca na minha costa e pediu para mim não me mexer, sem questionamento, ele falou. Sem questionamento, eu digo, e pensei que era brincadeira dos colegas. Quando eu virei, aí ele pulou no meu telefone e saiu correndo. Como nós estamos com presídios superlotados, às vezes podem ser tomadas algumas providências, e que eles possam ficar mesmo assinando e voltando para os seus lares. Porém, nem todos aqueles cumprem com o que deve ser feito e acabam cometendo os delitos e aumentando aqui a criminalidade no nosso município. Eleições, a campanha eleitoral está liberada e o TRE agora busca os mesários que vão trabalhar no pleito marcado para agosto. A campanha eleitoral ficou parada por mais de dez dias. Mas desde a última sexta-feira, quando o ministro do STF, Celso de Melo, derrubou a decisão do ministro, Ricardo Lewandowski, os nove candidatos a governador do Amazonas estão liberados para fazer campanha. Só há propaganda no rádio e TV, que teve um pequeno atraso e deve começar amanhã. Por conta do prazo exíguo para a entrega dos planos de mídia, houve uma reunião no sábado entre as emissoras de rádio e TV, as coligações e o TRE, onde ficou acertado que no dia 10, que seria o início da propaganda, ficaria como deadline para a entrega desses planos de mídia e efetivamente a veiculação se iniciaria no dia 11. Os candidatos podem fazer panfletagem, comícios, entrega de santinhos e adesivar veículos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões, até apresentou hoje a sala de transmissão que vai ser usada nesta eleição tampão. Ele confirmou também a manutenção do primeiro turno no dia 6 de agosto e do segundo, caso seja necessário, no dia 27 de agosto. Vejo que é menos traumático nós fazermos a eleição dia 6 do que prorrogar. Porque prorrogar você tem que prorrogar os outros pratos. Não vejo nenhum prejuízo aos candidatos, porque eu li hoje no jornal que alguns candidatos questionam que perderam oito dias de propaganda eleitoral. Mas vejamos, se nós adiássemos por sete dias, como é a pretensão deles, para o dia 13, a eleição, eles ganhariam oito dias de propaganda, certo? De sete dias de propaganda. Mas, em compensação, não seria exibida a propaganda eleitoral gratuita. Só voltaria isso a ocorrer daqui a sete dias. Então, não vejo ganho nenhum para os candidatos. Há um pé de igualdade. Se perdem, perdem todos. Todo o cronograma desta eleição suplementar foi mantido. A partir do dia 20 deste mês, as urnas começam a ser levadas para os municípios do interior. A campanha no rádio e televisão segue até o dia 4 de agosto. E nas ruas, até a véspera da votação. Mas o que preocupa o TRE é outra coisa. E um dos problemas enfrentados pelo TRE para esta eleição suplementar é a falta de mesários. Das 28 mil pessoas convocadas, apenas 18 mil se manifestaram até o momento. E o órgão alerta. Quem se negar a acatar o pedido da justiça eleitoral pode ser multado. Caso esse mesário que tem consciência que foi mesário 2016 não compareça à justiça eleitoral, tem multa que pode chegar até meio salário mínimo. Além do seu título ficar com restrição e ter uma série de impedimentos legais para o vizinho de lei. O eleitor que quiser ajudar o TRE como mesário nesta eleição pode se cadastrar no site do órgão. E a justiça eleitoral deve avaliar até terça-feira um pedido feito por candidatos de pelo menos 10 partidos que querem adiar o primeiro turno das eleições. Eles alegaram a suspensão do pleito por ação cautelar que reduziu o tempo de campanha para os nove candidatos que disputam o governo. O relator do processo deve pedir parecer do Ministério Público Eleitoral antes de analisar o caso. Esse mês é dedicado à conscientização do câncer de cabeça e pescoço. É o chamado Júlio Verde. E os especialistas, mais uma vez, chamam a atenção para a importância do diagnóstico precoce. Um simples exame pode salvar vidas e é isso que os especialistas garantem quando falam sobre a importância do diagnóstico precoce. Este mês eles chamam a atenção especialmente para o câncer nas regiões da cabeça e pescoço, que é mais comum do que se imagina. E alguns sintomas devem servir de alerta. Ferida na boca, na língua, que tenham mais de três semanas, que ela não regride. Lesões, feridinhas também avermelhadas, esbranquiçadas, tem que ser procurado. Outra coisa que a gente tem que ter atenção, rouquidão. Três semanas com rouquidão, que mesmo fazendo tratamento você não ouve melhora, também é outro sinal de alerta. E um caroço que não era do seu pescoço, que de repente apareceu e deu 21 dias e ele não regride. A associação de bebida alcoólica e cigarro é fator multiplicador da doença. O fumo pode aumentar em até 20 vezes a chance de uma pessoa saudável desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. Outro fator de prevalência é a infecção pelo papiloma vírus, o HPV, que tem contribuído nos últimos anos com o aumento na incidência desta doença. Pelo menos 14 milhões de brasileiros podem desenvolver o câncer de cabeça e pescoço. E um outro tipo de câncer preocupa e muito as autoridades em saúde. É o de tireoide, o segundo mais comum em todo o mundo. Acomete principalmente mulheres com idades entre 30 e 50 anos. Só perde mesmo a incidência para o câncer de mama. Rita teve que procurar um especialista devido a um sintoma que parecia simples, uma afta. Mas a pequena lesão na boca não curava nunca. Passou por vários especialistas até fazer uma biópsia e descobrir o câncer na língua. Segundo ela, a força de vontade em ficar curada foi bem maior que o sacrifício sofrido durante o tratamento. Você tem que ficar com o astral lá em cima, você tem que pensar positivo, né? Você tem que confiar que você tem um Deus que vai te ajudar também. Porque eu acredito que a fé, a fé foi a que mais me salvou em relação a isso tudo. Curada há dois anos e meio, Rita leva uma vida normal. É empresária, mãe de quatro filhos, pelos quais se dedica totalmente. E o amor é recíproco. A minha mãe sempre foi guerreira e nunca desistiu de me amar e amar minhas três mães. E eu vou sempre amar ela e ela sempre vai me amar. Você tem orgulho da sua mãe? Sim. E a nova Igreja Batista apresenta a versão cristã do clássico Fantasma da Ópera. E olha, a entrada é gratuita. Dá o último retoque no cabelo aqui. Ajeita a maquiagem ali. Esse é o momento dos últimos detalhes. São detalhes cruciais que a gente não pode perder. Porque são os detalhes que a gente consegue encantar e chegar no coração das pessoas. Mil artistas estão envolvidos diretamente no espetáculo. E dois mil nos bastidores. A peça, o Fantasma da Ópera, conta a história de um triângulo amoroso. Maria faz o papel de Cristine, soprana que fica obcecada pelo fantasma. A minha personagem é uma menina muito doce, muito delicada. Ela, durante a peça, ela tem vários sentimentos, várias emoções, né? E a sensação de fazer essa personagem é muito gratificante. É um privilégio enorme. Eu estou aprendendo muito com ela e está sendo um grande desafio. Já Davi faz Eric, o Fantasma da Ópera. Ele é o personagem, um dos personagens principais, que mais tarde se torna o Fantasma da Ópera. Devido a um acidente que acontece durante a peça. E nisso, durante a peça, ele vai se transformando não só fisicamente, como internamente. Suas emoções são externadas de uma forma a mostrar a história de origem do Fantasma da Ópera. O espetáculo ensinado tem adaptações. O Fantasma somos todos nós, mascarados com nossas dúvidas, os nossos medos. E vem o amor de Deus, então, e nos transforma e tira a nossa máscara. Essa seria, assim, a pitada do enredo cristão na história, que vale a pena você conferir. De segunda a sexta, a sessão começa às oito horas da noite. Aos sábados, são duas apresentações, às cinco e meia da tarde e às oito horas. E aos domingos, são três sessões, às três da tarde, às cinco e meia e também às oito horas da noite. O espetáculo vai até o dia 16 desse mês. O campo de teatro da Nova Igreja Batista já é conhecido por outros espetáculos, como o Sonho de Natal, que também envolve milhares de voluntários. Nós utilizamos essa arte do trabalho da igreja, que é levar à sociedade essa mudança do caráter, essa nova vida, essa transformação. E tem dado muito certo com o Sonho de Natal, com os nossos outros musicais e agora com o Fantasma da Ópera. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música